Selecionar o mundo, vamos criar um mundo novo aqui, galera, vai ser um mundo hardcore, dessa vez eu não vou morrer na água, não morro no mundo. Tiago Gonçalves enviou 30 estrelas, salve tio Venom. Salve, salve, Tiagão, como é que você tá? Tá, modos de sobrevivência, modo hardcore, não morro no pulo, igual a nossa última série hardcore, mano, e vai ser aqui, vamos fazer todas as conquistas do Mine Hardcore, porque nós é bom, mano, é bombom. Vamos ver onde a gente nasce, vamos ver é onde a gente nasce. Vai dar F direto? Não vou, senhorita Magno, desconfia, vai ser 100 dias do Minecraft Hardcore sem morrer, porque aqui é Venonim, meu irmão. Verdade, porra. Aí nascemos num lugar bom. O sol ali, mano, nossa senhora. Nascemos num lugar bom, mano, nos biomas aqui, ó. Já tem aqui até obsidia pra gente fazer a braba, a gente vai lá pro inferno, mano. Vem Creeper. Creeper. Oh, man. Então vem então. Então vem então, demônizinho. Pode não. Pode não que eu vou te matar na sapiência. Cadê o demônio? Ai! Faz aí, ele não para, ele não para. Ele morre, ele morre. Sai, caralho. Quero gostar. Devia levar porra. Ai! Meu irmão, tem um trem de medo. Oh! Bora, papai! Ele é louco! Cadê meu GG? Cadê meu GG? Cadê o meu GG? Cadê o GG, família? Chama! Chama, papai! Ele é louco, ele é louco! Foda o GG no chat, caralho! Ele é louco! Ele é louco! Por causar de traição. E cadê o amor? Quem apoia, solta o embleminho do GG aí! Tá. Cadê a senhora de Isabela aí? Que ela falou pra virar pra esquerda. Onde? Eu vou ficar igual o Gustavo. E vou virar pra esquerda onde ela falou, mas eu não sei onde é. Eu acho que sou amigo, no escuro eu sou o perigo. Mas já não se esqueça que eu sou vagabundo. Depois que a putaria começou a rolar no mundo. É o brinquedo! É o bilado! É o bilado! É o brinquedo! Tá lançando o mar de novo! E tá de volta esse retorno, vai! Vem aqui do barulho! Verônio vai zoar! Tchau! Eu tô muito bobo, mano. Parei, parei, parei. Desculpa, meu. Desculpa. Não fala isso, não. A senhora de Isabela, cadê ela? Com a bola. A cada segundo nós dá uma acelerada. E a cada acelerada. Chega, chega, chega. Bololô na cadeia. Tá. A senhora de Isabela falou, vira pra esquerda, meno. Então eu tô aqui e você quer que eu vá pra ali. É isso? Ou eu tô em algum lugar... Ou eu tô em algum lugar errado. Ou eu quero que eu vá pra lá. Pra minha direita agora ou pra esquerda? Vocês tinham passado a cal aí. Me fala, me fala. Sempre perco essa música. Perde o quê, Abdias? Perde o quê? Perde o quê? Perde nada? Tá perdendo nada? Eu tô vindo pra direita. Não falaram pra que esquerda que é? Não falaram pra que esquerda que é? Olha lá, um zumbi vindo seco em cima de mim. Igual um arranca-dente. Eu vou em frente. Fala, tio Verum. Manda o papo. Qual o papo? Não tem. Não tem o filho, Thalisson. Tava discutindo com teu colega de faculdade? Não, não tem o filho, mano. Tem sobrinho pra cacete. Sobrinho, sobrinho. Nossa senhora, tem muito. Mas filho... Não tem ainda, velho. Ele é louco. Ele é louco. Vocês estão tão encheridos, velho. Todo dia sempre me perguntam isso. Por quê? O que foi? Estão querendo ser adotado, né? Estão querendo ser adotado. É possível. Olha lá. Eu vou lá pra onde está aquele o portal. Que era onde nós estávamos antes. E do portal pra esquerda. Então é pra cá, caralho. Se o portal tá ali, falou. Vai pra esquerda. Pô, mas agora não sei pra que lado que eu tava vindo. Deixa eu chegar no portal pra nós ver. Adota o Enzo, vou adotar o Enzo, o Enzo mais chato que a minha sogra, velho. Moleque chato. Mentira. É, Enzo tá aí. Boa noite, Enzo. O moleque se despede 500 vezes na live. Ele quer ganhar 500. Boa noite, velho. Moleque não é normal. Não é normal, mano. Já começa por Enzo, né? Mentira, mentira. Mentira. Galera, clipe aí pra mim. Exclamação, clipe, espaço 240. Esse pedacinho da live. Pontos, exclamação, clipe. Ai! Espaço 240. Quatro! Guilherme Moraes. Enviou 50 estrelas. Lembro como se fosse ontem. Eu chutava as provas tudo só pra largar mais cedo do colégio e ir assistir vídeo do Tio da Era do Futuro. Aí é orelhudo. Aí é orelhudo. Não passou, né? Reprovou, né? Reprovou. Reprovou quantas vezes? Reprovou quantas vezes, Guilherme? Capita, eu vou morrer. Ai! Ui, eu vou morrer. Cadê essa hora? Morri. Puta merda. Ai! Puta que pariu, eu vou morrer, galera. Ai! Ai, flechada no joelho. Demônio. Fica de dia, carai. Eu não dormi ainda, galera. Eu tô aqui 20 dias sem dormir no Minecraft. Minecraft? Minis cre... Mano... Ai, pensei que era uma vila, velho. Pra me salvar. Minha vida não existe, tô com fome, tô com fome. Ai, cacete, eu vou morrer. Eu entrei aqui procurando uma caverna, tá ligado? Nossa, que medo. Ai, que medo. O sonho acabou ou o sonho acabou? O sonho acabou, mano, cadê? Eu sou o Venonim, mano. Confia, vocês têm muita pouca fé, velho. Vocês têm muita pouca fé, mano. Caraca, eu me assusto com meus gritos. Se alguém se assustou aí, bem feito. Pra vocês verem o que eu passo comigo mesmo. Eu tenho salmão pra cozinhar, mano. Eu tenho cinco salmãozinhos. Eletro do demônio. Eletro do demônio. Olha o bloco bugando. Ah, não. Ah, não. Filhos da mãe. Tá esporrendo dentro d'água, galera. Ali, ali, ali. Morri. O sonho acabou. O sonho acabou, eu não acredito. Faleceu. Demônio de fantasma, de mundo do capiroto, velho. Não acredito, mano. Não acredito, não acredito, não acredito, não acredito. Não acredito. Não acredito, 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 não acredito. Obrigado.